Para se manter no poder, o PT faz qualquer coisa. Agora, novamente, insistem em dividir o Brasil. Entre nós e eles, entre pobres e ricos, entre Nordeste e Sudeste, entre Norte e Sul. Querem que brasileiro seja inimigo de brasileiro para que nada mude e eles continuem no poder. O que eu quero é exatamente o contrário. Eu quero é unir todo o Brasil para fazer as mudanças que nós brasileiros merecemos. A mudança é Aécio.